E aí, por que você realmente decidiu voltar? A segunda pergunta que eu mais respondo, a primeira é qual o time que eu torço, que aliás, que eu não respondo. Isso, e nós vamos depois falar sobre isso. As perguntas que eu mais recebo é qual o time que eu torço e por que eu voltei. Cara, pai, por que você voltou? A água daqui é tão boa, né? Mas lá não estava bom, não, lá estava excelente. Então, por que aqui voltou? Porque aqui também é bom, sabe, Kempão? A gente tem um futebol forte, a gente tem um público consumidor muito bom, a gente tem empresas muito boas de comunicação, então casou tudo. Eu estava num momento muito instável, instável psicologicamente falando, emocionalmente falando, após a perda do meu pai, porque assim, a perda do meu pai já é muito forte e eu tinha uma realidade, meu pai era narrador também, então a gente tinha uma questão de troca muito grande, né, de conteúdo. Quando eu sentava para conversar com meu pai, o assunto era comunicação, era futebol, era transmissão, técnicas, tendências, né? Eu, ele e meu irmão. Então, a gente tinha uma relação natural de pai e filho, né, que quem é sabe o que é que significa, e a outra relação que era de proximidade profissional. E aí, quando meu pai falece, Kempão, aí eu fico muito mexido, eu fiquei muito mexido, fiquei muito mexido, eu não estava bem. O antero de hoje diria o quê para o antero daquela época? Talvez, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de paciência, para ver se as coisas se acalmavam, talvez eu procurasse uma ajuda profissional, né, que já existia há oito anos, ele faleceu há oito anos, mas que hoje está muito mais difundido. Ainda bem que a gente precisa cuidar da mente da gente, poderia ter procurado um apoio profissional para isso, mas eu também acredito que as coisas têm que acontecer como elas têm que acontecer. Então, se eu retornei é porque eu deveria ter retornado, eu deveria ter tomado essa decisão e deveria ter chegado essa proposta muito boa da vez mais, de trabalho e financeiro, que casou as duas coisas, e aí eu acabei retornando. E essa foi a principal motivação. Eu não estava bem... Ah, foi por falecimento do seu pai? Não, foi por causa de mim mesmo. Eu não estava bem comigo mesmo. Eu acho que se eu continuasse do jeito que eu estava, eu não ia render no trabalho, eu ia estar com foco muito... Sabe? Eu não ia estar focado, não ia estar preparado. Enfim, não sei o que poderia ter acontecido comigo, poderia ter ficado bem, mas poderia ter ficado ainda pior, sabe? Poderia... Enfim, a cabeça estava muito mexida. E foi muito rápido. Meu pai faleceu em agosto, e em janeiro eu vim embora. Em janeiro... Sete de janeiro eu estava aqui. E aí, depois... Obrigado.